Quando eu tenho abacaxi, aveia e banana em casa, sempre faço essa receita. Olha só, gente, vou começar aqui cortando o abacaxi. Tem meio abacaxi, ó. Peguei o abacaxi grande, né? Vou tá cortando aqui, desse jeitinho. Olha, a gente vai tá tirando esse miolo aqui, que a gente não vai colocar ele que é a parte dura, tá? Agora aqui, ó, vou tá fazendo os cubinhos. Ó, pra gente tá fazendo aqui essa vitamina deliciosa. Vou tá cortando aqui todo o abacaxi. Olha aqui, gente, fica muito bom. Eu sempre faço quando eu tenho esses ingredientes aqui em casa. Todo mundo ama, fica muito gostoso. Olha só, gente, já cortei aqui todo o abacaxi. Agora eu tenho aqui duas bananas. Vou tá retirando aqui a casca. Olha só. Vou retirar aqui a casca da outra. Pode ser qualquer banana que você tiver aí na sua casa, tá bom? Tirar aqui esse biquinho. E vou tá cortando aqui, ó, em rodelas. Olha só. Gente, fica muito boa essa vitamina. Maravilhosa. Vai tá saciando aí a sua fome, né? Com a aveia. Olha aqui. Prontinho. Já cortei aqui os dois, né? E agora a gente vai tá dando continuidade aqui à nossa receita. Vou pegar aqui o meu abacaxi e vou trazer aqui pro meu liquidificador. Vou colocar tudo aqui dentro. Olha só que delícia que fica. Após o que você fizer aí, nunca mais você vai deixar de fazer essa receita. Coloquei todo o abacaxi, agora eu vou pegar aqui as bananas e vou colocar dentro também. Colocar tudo aqui dentro. Ó. Aqui eu tenho duas xícaras de água. Tô usando água gelada, tá? Olha só. Tenho uma xícara de aveia. Tô usando a aveia mais grossinha. E agora eu vou colocar aqui uma colherzinha de chá de canela em pó. Só pra dar aqui um gostinho bem legal, né? Vou tá tampando aqui o meu liquidificador e vou bater tudo muito bem. Olha só, gente. Já bati tudo aqui muito bem. E olha aqui, ó. Vou tá trazendo aqui agora pro meu copo. Olha só essa cremosidade, gente. Ficou maravilhoso. Aqui você pode tá batendo com umas pedrinhas de gelo. Hum, fica delicioso. Ó, pronto para ser servido.